Oi, mãe. Oi, meu amor. Nossa, você chegou bem na hora. Você tá cheia de graxa. É claro, você esperava o quê? Eu não sei por que você não poderia ter escolhido outra profissão. Uma que fosse mais adequada para uma moça. Isso de novo não, mãe. Se fosse uma enfermeira, você poderia salvar vidas. E se fosse professora? Poderia ajudar criancinhas. Mas ao invés disso, você é mecânica. Continua sendo uma profissão importante, sabia? As pessoas precisam se locomover. Então, eu estava falando com a sua irmã ontem... Mãe, por favor, isso de novo não. Apenas me escuta. A Lauren disse que pode te conseguir um emprego no hospital como recepcionista. Tem muito tempo livre lá. Então, quando não estiver trabalhando, você pode estudar. E em alguns anos, você vai poder... Eu não quero ser enfermeira. Eu já te falei isso um milhão de vezes. E pra onde acha que esse emprego vai levar você, hein? Tem um motivo pra mulheres não trabalharem com isso. Eu não vou discutir isso com você agora. Eu vou tomar um banho. O carro tá pronto, pai? Olha, filha, é o que vamos descobrir. Esse carro é seu? Sim. Ótimo. Tá pronto. Dá licença. Olha, desculpa, mas... Você tem certeza que fez tudo correto? Sim. Posso chamar o gerente pra conferir se quiser. Olha, na verdade, é... Uma ótima ideia. Quer dizer, se estiver tudo bem por você. Sim. É... Com licença. Eu posso falar com o gerente? Claro. Mas já tá falando com ela. Ela sabe mais de carro do que qualquer um aqui, cara. Gerente, ops. Eu esqueci de colocar a placa hoje. Nossa, é... Me desculpa a duvidar de você. Sem problemas. Acontece o tempo todo. As chaves estão no carro. E eu vou abrir o portão pra você. Obrigado. Quer dizer que eu também posso ser mecânica? Parece que sim, filha. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Já olhou o celular? Não. A sua irmã tá em trabalho de parto. Mentira. Droga. O meu celular tava no silencioso. Eu tô indo pro hospital agora. Tá, e eu vou com você. Ei, Juan? A minha irmã tá tendo um bebê agora. Ah, parabéns. Vai ficar com ela. A gente segura aqui. Você abre esse portão pra mim? Pode deixar. Tá, vamos. Ela não atendeu. Ai, droga. Espero não ter perdido o parto. Eu prometi que estaria lá. Já estamos chegando. Vai dar tempo. Ah! O que foi isso? Ah, parece que foi o pneu. Encosta ali. Ai, não, não, não. Por que isso tinha que acontecer agora? Eu vou ver o que houve. Tá bom. Ai, por favor, por favor. É, o pneu furou. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Vai levar uma vida pro guincho chegar aqui. Mãe, você esqueceu que a sua filha é mecânica? Você sabe trocar pneu? Eu sei fazer muito mais do que isso. Abre o fundo. Vinte minutos depois. Prontinho, terminei. Foi rápido. Não é à toa que me chamam de Lene Relâmpago. Vamos. Você fez uma promessa. E aí? Vem conhecer a sua sobrinha. Ela tem seu... Ela chegou. Diga oi pra pequena Mila. Oi, Mila. Que bom te ter aqui, minha princesa. Como você tá? Bem, eu tava bem nervosa no início. Mas quando a mamãe apareceu, eu fiquei mais calma. Você pode agradecer a sua irmã por isso. Se não fosse por ela, provavelmente eu ainda estaria esperando o guincho. Minha filha, que bom que nós temos uma mecânica na família. Obrigada, mãe. Quem sabe um dia você vire uma mecânica também. Ou uma enfermeira. O quê? Oi. Lene, né? Ah, oi. O que houve? Tudo certo com o seu carro? Ah, sim, sim. O carro tá ótimo. Na verdade, tá melhor do que nunca. Bom, eu vim aqui hoje porque... Eu queria aprender mais sobre carros. Mas os meus colegas falaram que carro é coisa de menino. É verdade? Eu acho que eles nunca conheceram uma mulher mecânica. Verdade. Você poderia me ensinar? É claro. Eu adoraria. Ah, e... Se não for muito incômodo? Poderia me ensinar também? Eu sempre quis aprender. É claro. E eu tô trabalhando num Honda. Aqui é o óleo do motor. Tá bem. Estamos indo pro festival, pai. Te vejo em uns dias. Ei, espera aí. Como assim? Não tá esquecendo uma coisa? Ah, eu acho que não. O quê? Ah, um abraço, talvez. Ah, que fofo. Pai, eu não tenho mais dez anos. Para de me envergonhar na frente das minhas amigas. Vamos. Ei! Ah, a sua chave do carro. Acho que vai precisar disso. Ah, ah, e olha, eu peguei uns suprimentos de emergência para vocês levarem na viagem. Olha, um carregador portátil, caso fiquem sem bateria. Gasolina extra, caso fiquem sem. Um kit de primeiros socorros e cabos de bateria, caso vocês... Não precisamos disso. Vamos ficar bem. Meu bem, muita coisa pode acontecer na estrada, então é melhor estar preparada. Com isso aqui. Macaco e chave de parafusos para trocar as rodas. Eu olhei no seu carro e eu não vi isso lá. E também, barrinha de cereal, caso fiquem com fome. Para, pai! Já chega! Você me trata como um bebê! Vamos! Espera! Oh, oh, Rage! Ai, ele é tão irritante! Ele só está preocupado com você, só isso. Olha, eu queria que meu pai se preocupasse assim. Confie em mim. Se você tivesse, ficaria irritada também. Oh, filha, espera, espera! Só deixa a gente em paz, pai. A gente sabe se cuidar, tá bom? Eu sei. Mas eu me preocupo com você. Aqui, ó, só vou colocar no porta-malas. Eu não quero ficar carregando todo esse peso a mais. Tem certeza? Tenho! Então tá. Pelo menos leva essas direções, porque caso vocês se perderem, vocês podem olhar aqui pra... É pra isso que nós temos celulares. Tá. Ei, mas pelo menos, deixa eu conferir as rodas e a gasolina, pra poder... Não! Você tá exagerando demais! Deixa a gente em paz, por favor! Eu te vejo na segunda. Segunda? Mas eu achei que você ia voltar no domingo pra gente poder passar o dia dos pais juntos. O Justin Bieber vai se apresentar no domingo. Eu nunca vou perder isso. Então tá. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você? Eu só coloco essas coisas no porta-malas. Ai, vamos, meninas! Tchau, Sr. Collins. Felícia dos pés adiantado. Obrigado. Se cuidem muito bem, tá? E façam ela me ligar quando chegarem lá. Tudo certo, Raj. Eu te amo... Muito. Tô com tanta fome. Eu também. Eu vou parar no próximo posto. Valeu. Valeu. E aí, quem vai se apresentar? Eu sei lá. Eu só quero ver o Justin. Com quem acham que ele combinava mais? Com a Selena ou a Hailey? Eu prefiro a Selena. Sem chance. Justin e Hailey formam um casal bem melhor. Pessoalmente? Eu acho que ele ficaria melhor comigo. Cadê a música? Liga o rádio aí. Tá bom. Nem sei se as estações pegam aqui. Em que cidade a gente tá? Eu não tô vendo nenhuma placa. Deixa eu ver no meu mapa. O meu celular tá sem sinal. O meu também não. A gente tá no meio do nada. Aqui. Coloca a música no meu. Ok. Coloca... Pitches. Pitches? Die For You é bem melhor. Ah, tá bom. Ah, ah. O seu celular tá com 10%. Melhor economizar a bateria. Não, tá de boa. A gente carrega no hotel. Ok. Isso aí! Aumenta o sol! Ah, eu tô tão animada pra esse fim de semana. A gente vai se divertir muito. Uh! Uh! O que foi que aconteceu? Parece que bateu em alguma coisa. Ai, não. A luz dos pneus acendeu. Ai, é melhor eu encostar. Tenho certeza que é seguro encostar aqui. Esse lugar parece super perigoso. Ai, ótimo. Um pneu furado. Alguém sabe trocar? Eu não faço ideia. Tá legal. Eu vou ligar pra assistência da estrada. Eles devem fazer isso o tempo todo. Certeza que não vai demorar muito. Alô? Oi, o meu nome é Raj Collins. É, eu tô parada no meio da pista com o pneu furado. Pode mandar alguém pra me ajudar? Ai, seria ótimo. Minha localização? Sim, eu vou conferir no meu celular e eu já falo pra você. Essa não. Alô? Ai, minha bateria. Aqui, usa o meu. Ok. Ok. Tá escrito que não tem serviço. O seu tem algum sinal? Não. O que a gente vai fazer? Bom, vamos esperar no carro. Não é seguro aqui. A gente tá parada aqui faz mais de uma hora. O que a gente vai fazer? Ninguém tem um carregador? O carregador do carro não tá funcionando. Eu só tenho o de parede. Não vai funcionar. Devia ter pegado o carregador portátil que o seu pai queria nos dar. Nossa, é. Droga. Meu estômago tá roncando. Tem comida no carro? Não. Eu não trouxe nada. Devia ter pegado as barrinhas do seu pai. Tem razão. Eu devia ter ouvido ele. Olha! Um carro! Vamos pedir ajuda. Com ideia! Ei! Ajuda! Ajuda aqui! Ei, tudo bem aí? Não, nós estamos com o pneu furado. Ajuda a gente. Tem um pneu extra? Sim, eu acho que sim. Tem um macaco, chave de parafusos. Seu pai disse que olhou e não tinha. Lembra? Ai, droga. É mesmo. Não, não temos. Pior que eu não tenho nenhum aqui também. E sem isso não dá pra fazer nada. Eu sinto muito. Mas boa sorte, viu? Peraí. Podemos usar o seu celular? Ai, não acredito nisso. O que a gente vai fazer agora? Gente, eu tô com medo. Tipo, estamos no meio do nada. Nossos celulares não funcionam. E se algo acontecer... Espera um pouco. Porque tem um carro encostando aqui atrás da gente. Um cara acabou de sair. Ele tá vindo pra cá. Ai, meu Deus. E se for um assassino, o que vamos fazer? A gente corre. Pra onde vamos? Não, 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 não. Eu acho que a gente tem que sair agora. Eu acho que a gente tem que sair agora. Pra onde? A gente vai ir pra longe. Meu Deus, ele tá chegando perto da gente. Não! Rogi, sou eu. Espera. Não é o seu... O que tá fazendo aqui? Eu vim ajudar você. Abre o porta-malas pra mim, por favor. Ok. Você não faz ideia de como eu tô feliz em ver você. Como é que você encontrou a gente aqui? O serviço de beira de estrada me ligou. E disse que você poderia estar com problemas. Então, eu só segui as instruções para o festival e... Eu encontrei vocês. Uau, você é o melhor pai do mundo. É sério, quem me dera ter um pai como você? Obrigado. Alguém quer uma barrinha? Sim, por favor. Eu também quero. Obrigada, pai. E também... Acho que estão precisando disso aqui. Então tá, esperem no carro enquanto eu troco o pneu de vocês. Ótima ideia. Não precisa falar duas vezes. Ai, eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. É pra isso que os pais existem. Agora vai sentar no carro, tá? Aqui não é seguro. E aí, pronto. Muito bem. Tudo pronto, viu? Acho que agora eu posso colocar isso aqui, lá atrás do porta-malas? Na verdade, pai. Isso não vai ser necessário. Mas e se alguma coisa acontecer? Eu acho que é melhor você... Não, sabe? Nós não vamos mais pra festival nenhum. O quê? Eu não tô entendendo. Eu achei que você tava louca pra ver o Justin Bieber. Eu tava. Mas daí eu percebi... Que eu prefiro passar o fim de semana com você. Pro dia dos pais. É claro, se você já não tiver outros planos. Planos. O que poderia ser mais importante pra mim do que passar tempo com minha filhota? Eu vou logo atrás, tá? Espera. Não tá esquecendo de nada? Eu acho que não. Um abraço. Boa jogada. Boa jogada. Ai, eu te amo tanto. Também te amo, pai. Agora, falando sério, Gordon. Esses 15 anos foram incríveis, cara. Obrigado, Oscar. Sabe, você sempre cuidou da oficina como se fosse sua e de cada cliente como se fosse da sua família. Trate os clientes como se fossem da família. Aqui. Você merece. Mande lembranças pra sua família, tá bem? Bem, parece que eu vou ter que promover um de vocês dois agora, hein? Olha, antes de continuar, senhor, eu preciso dizer, adorei o seu terno. Ele é maneiraço, chefe. Obrigado, Leroy. Mas não será assim. O novo gerente terá que merecer. Vou promover a pessoa que fizer mais dinheiro na oficina até o final do dia. Boa sorte. Virar gerente da oficina. Dá pra imaginar. É como um sonho pra mim. Desculpa atrapalhar o seu sonho, mas a posição de gerente é minha. Logo, logo eu vou ser o seu chefe. Vai se acostumando a receber ordens minhas. Quer saber? Começa jogando isso fora. Cá. Ei. Vem cá. Olha. Tá vendo ali, ó? Esse é o tipo de cliente que eu odeio. São pobres e nunca gastam com nada. A gente sabe só de olhar eles. Ei. O que aconteceu, hein, José? Na verdade, o meu nome é Sam. A luz dos pneus acendeu. Um de vocês pode olhar? Ah, sim. Sem problemas. Com prazer. Pode ir na frente que... Ah, eu sinto muito, mas no. Não calibramos pneus aqui, Paco. Vai no posto de gasolina, cara. Eu tô com medo de não conseguir chegar ao posto. Vocês, por favor, podem olhar? Não. A resposta ainda é não. Claro. Eu olho pro senhor. Você pode estacionar aqui. Muito obrigado. Ei. Tá vendo só? É por essas coisas que você nunca vai ser o gerente. Vai na minha, meu irmão. Esses pobres não vão te ajudar em nada, cara. Para de perder tempo com isso. Olha, eu sempre acreditei que se deve ajudar as pessoas. Tá bom? E além disso, não se deve julgar pelas aparências. Ah, olha aquilo ali. Uma mulher que não sabe nada sobre carros. Isso é mais fácil que roubar doce de um bebê. Olha e vê se aprende. Oi, olá. Seja bem-vindo à nossa oficina. Eu posso te ajudar, minha querida? Oi. A luz do meu motor acendeu. Eu acho que precisa trocar as velas. Bom, eu sei que como você é mulher, você não sabe muito sobre carros. Mas vai por mim. Isso pode ser muito sério, tá legal? Ah, na verdade eu entendo de carros. Olha, se eu conseguir as velas, eu mesma posso trocar. Olha, olha. Só porque você viu umas fotos no celular, não quer dizer que você entende de carros. Confie num expert, minha queridinha. Estacione aqui e eu vou dar uma olhada. Tudo bem. É Cristina o meu nome. O meu marido não gosta quando outros homens me chamam de querida. Hum, sei. Ei. É garantido que eu vou conseguir uns cinco mil ou até mesmo dez. Olha ele aí. E você tem o cara que não vai gastar dinheiro nenhum. Vamos ver. Hum, você é minha. Obrigado mesmo. Esse carro aqui nem é meu. É da minha filha. Eu tenho uma loja bem ali. Ah, é claro que tem, Hector. E eu sou o senhor da Tesla. É, vamos dar uma olhada. É a calibragem que tá baixa, mas se eu encher vai resolver. É isso aí. Pronto. Muito obrigado. Quanto eu te devo? Ah, não. Não se preocupa com isso. Aqui na oficina Chris, nós sempre tratamos os clientes como se fossem família. E eu não vou te cobrar por causa de um pouco de ar. Irmão. Deus te abençoe. Eu não vou me esquecer disso. E acredite, com certeza eu volto. Obrigado. Olha aqui na oficina, nós tratamos os clientes como... Olha, cara, você tá brincando. Não viu o tanto de dinheiro que ele tinha? Eu ficaria com tudo. Bom, mas você viu que ele disse que voltaria. Ah, cara. É o que sempre dizem, mas nunca voltam. Vai por mim. Pega essa grana enquanto pode. Agora olha e vê se aprende. Você voltou. Seja muito bem-vinda. Escuta, eu consigo resolver sozinha. Se você me der as velas... Olha, olha, eu não quero que você se machuque, tá? Além do mais, esse é um trabalho sério e requer a pessoa certa pra isso. E pra sua sorte, eu estou aqui. Agora me dá as chaves que faça uma vistoria completa. Olha, isso não é necessário. Confie no profissional. Tá bom, minha queridinha? Cristina. Tá certo. Agora vai e se sente na recepção. Que eu já falo com você. Uma vistoria completa. E isso é mesmo necessário? Opa, é claro que é necessário. Olha só. A vistoria completa custa 250 dólares. E isso é só o começo. Espera até eu contar que tem um vazamento, cara. Olha, como você sabe que ela não vai desconfiar? Ela é mulher, meu compadre. Pelo amor de Deus. Ela confunde freio e acelerador. Vai por mim, cara. Eu não sei. Eu não julgaria pela aparência tão rápido assim. Ah, eu vou aceitar conselhos de você. O cara que distribui Ari ganhou zero dólares hoje? Conta outra, cara. Além do mais, com o meu charme, ela vai me agradecer por eu não ter cobrado mais, né? Ah, minha nossa. Que bom que você trouxe o carro aqui. O motor precisa ser trocado. O quê? Isso é loucura. Tava funcionando muito bem. Olha, eu sei que você é mulher e talvez não entenda disso, sabe? Mas eu tô te fazendo um favorzão. Vai por mim, vai. Cinco mil? E ainda me cobrou duzentos e cinquenta de taxa de vistoria quando eu disse que não era necessário. É sim. Mas o carro precisa de um motor novo. Devia agradecer a mim. Tinha que ter visto quando eu abriu o motor. Vazava óleo pra todo lado. Eu não acredito nisso. Ei, onde é que você pensa que você vai, hein? Olha aí. O tanto de óleo que tá vazando. Se importa de me dar velas novas? Ah, é, é, claro. Eu sei que por eu ser mulher, você acha que eu não entendo de carros. Mas eu entendo sim. Obrigada. Sabia que quando as velas do carro não estão boas, isso pode causar uma falha no motor? O que faz a luz do motor acender? Alicate de ponta fina, por favor. Agora, a chave catraca. Tá vendo o acúmulo de óleo e sujeira? Isso significa que tá na hora de trocar. Por que você não faz uma coisa útil e me traz um calibrador de folga? Perfeito. Agora que as velas foram trocadas, olhem. Viu? A luz apagou. Uau. Isso foi incrível. Mas eu não tô entendendo como é que você sabe tanto sobre carros. Vamos dizer que o meu pai é o dono daqui. Eu cresci trabalhando com carros. Seu pai? Cristina! E aí, o que faz aqui? Eu só vim trocar as velas do carro, pai. Oh, espera. Ela é sua filha? É, é. Ela trabalhava aqui quando o Oscar começou. Mas acho que vocês não se conhecem, né? E a minha garotinha. A oficina tem o nome dela. Espera aí. Então é a oficina da Chris? Ah, é. Eu chamo ela de Chris. Nossa, mas que legal. Eu fico muito feliz de ter consertado o carro pra você, Cristina. Não se preocupe em pagar. É por conta da casa. Afinal de contas, sempre tratamos os clientes como família. Ah, pode parar. O seu funcionário, Leroy, tentou me cobrar 5 mil dólares pra trocar todo o meu motor. Quando eu só precisava trocar as velas. Você o quê? É que, senhor, eu posso explicar, sabe? Eu tava tentando... Uau, que Porsche lindo. Juan, mas o que você tá fazendo aqui? Oi, Sam. Não falei que voltaria, só que dessa vez eu trouxe o meu carro. Eu tô pensando em pintar ele de vermelho, colocar uns aros. Talvez até trocar o som dele. Quanto acha que ficaria tudo? Ah, eu não sei. Assim de cabeça, talvez uns 10 mil. Pra mim tá perfeito. Vamos fazer. Tá bom. Que ótimo. Espera por mim na recepção que eu tô indo, tá bom? Ótimo. Obrigado. Bem, Devon. Parece que você ganhou a competição. Parabéns. Você é o novo gerente. Espera, é sério? Não, isso é sério. Eu não vou trabalhar pra ele, não. Se eu não for o gerente, eu vou me demitir. Oh, obrigado. Mas isso não será necessário porque... Está demitido. Sabe, nessa oficina gostamos de tratar as pessoas como família e não tirar vantagem delas. Isso não é possível. Esse dia podia ficar pior, hein? Aí. Posso eu te dar um conselho? Nunca julgue as pessoas pelas aparências e talvez assim... Você vai longe. Vai por mim. É tudo culpa sua. Muito obrigado, queridinha. Chamou ela de quê? Queridinha. Por quê? Quem é você? O marido dela. Vamos, isso, vai. Legal, foram nós, vamos. Isso, cara, você consegue. Vamos lá. Veja, isso aí. Isso é peso de criança pra você, cara. Por falar em criança, olha só esse cara. E aí, quantas séries faltam? No quê? No banco. Qual é a graça? Você quer usar esse banco? Sem ofensas, mas você alcança a barra? É. Você acha que eu tenho esses músculos aqui sem puxar peso? São músculos ou picadas de mosquitos? Nossa, cara. É, já acabamos. Pode usar. Mas tenta não se machucar. Mano. Vamos. Nem esquente com esses caras. Eles latem muito, mas não mordem. Eu te ajudo com isso. Valeu. Eu sou o Roman. Você é personal trainer? Ah, costumava ser. Agora eu sou só o Ur, o cara que ajuda com os pesos. Caso você tenha interesse em competir, em seis semanas vai ter essa competição. Ah, eu já me inscrevi. É por isso que eu treino todo dia. Que legal. Quer saber? Treine muito porque esse ano aumentaram o prêmio pra 10 mil. Na minha época, a gente não ganhava quase nada. Ah, eu não ligo pra grana. É patrocinado pela Jim Shark. E pra mim, é o que realmente importa. Por poder me destacar como atleta. E não só como alguém pequeno. E dito isso, melhor caprichar nas flexões. Gosto da sua dedicação. Tenha um bom treino. Valeu. Que fofo. O Nanico precisa de uma caixa pra flexões. Adorável. Dá pra me deixar em paz? Tô tentando treinar. Eu admito. Tô impressionado que sabe fazer flexão. Eu também. Mas, cê sabe, não deve ser tão difícil se levantar se você pesa 5 quilos. Né? Cês tão me atrapalhando. Cuidado. O Nanico tem pavio curto. Mano. É melhor a gente ir. Só vou... Não. Pegar isso. Não. Ah! Ei, cê tá bem? É, eu tô bem. Só uns caras fazendo comentários. Eu tô tentando ignorar. Quer saber? Só ignora. Tá legal? Se quer ganhar a competição, não pode ligar pra mais ninguém. Só foca em você. Tem razão. Valeu. Esse Whey aí é bom? É. É um dos meus favoritos. Os macros deles são perfeitos pro cutting. O que é ótimo antes de um show. Hum, você manja dessas coisas. Já competiu antes? Bem... Eu sonhava em ser um campeão, mas... Sempre ficava em segundo lugar e... Eu admito que não sou um bom perdedor, então... É. E depois de um tempo eu só desisti. E é por isso que eu também parei de ser personal trainer. Ah, que pena, cara. Mas você não deveria não treinar os outros só porque nunca ganhou. Não. Eu só pensei que se eu não consigo ganhar, então... Não sou útil pra mais ninguém. Esses bancos... Sempre querem dinheiro. Olha, Roman. Guardar pesos não paga tão bem quanto vencer competições. Eu já volto. De boa. Cuidado aí. Não coloca muito, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Só uma diquinha. Você tem que pôr cerca de dois gramas de proteína para cada quilo de peso, então... Tó. Deve tá bom assim. Eu não estaria competindo se eu não entendesse de nutrição. Pera. Não me diga que você tá na competição de fisiculturismo. Tem algum problema? Puxa, isso não para de melhorar. Você sabe quem venceu a competição ano passado? Não. Quem você acha? E ele vai ganhar de novo esse ano? Talvez tenha um novo vencedor. Mano. Ah, não. O grande anão vai ganhar de mim. Pelo menos um nalinho que sonha alto, né? Ai, mano. Olha, mesmo que eu não estivesse competindo, eu iria só pra ver ele passar vergonha no palco. Quero só ver a cara que vou fazer. Ei, Roman. Ei, Roman, peraí. Tá tudo bem? Eu te vi amassando panfleto. Eu não vou mais pra competição. O quê? O quê? Cara, você me disse que treinou tanto pra isso. Não importa. Não é como se eu fosse ganhar mesmo? O Dev e o Joey te falaram algo? Você não pode deixar eles te atingirem. Aqueles dois são só valentões. Eu sei, eu tentei, mas eles têm razão. Eu só vou me humilhar naquele palco. É sério. Pessoas como eu não ganham essas competições. Eu sempre vou ser visto como alguém pequeno. Você nunca vai saber se desistir agora. Você desistiu. Vou fazer como você. Eu tô indo. Pelo menos eu tentei. Você nunca vai poder dizer isso. Você quer saber por que eu comecei a puxar peso? Deixa eu te contar. Escuta. Minha vida inteira, em todo lugar que eu fui, as pessoas riam de mim. Davam apelidos. Diziam tudo de ruim que você pode imaginar. Eu comecei a pensar que as pessoas nunca me viriam como algo além de um anão. Mas aí, eu vi um bodybuilder na rua. E eu notei que a única coisa que importava era o tamanho dos músculos dele. E foi aí que eu decidi que ia começar a fazer musculação. Então, veja. Eu pensei que talvez se eu malhasse, as pessoas me viriam como algo a mais. Mas eu percebi que eu sempre vou ser visto como uma pessoa pequena pelos outros. E eu não posso mudar isso. Talvez você possa fazer uma coisa. E o que é? Você pode provar para aqueles caras que eles erraram quando te subestimaram. Ei, Roman, você pode provar para o mundo que você é mais que uma pessoa pequena se ganhar aquela competição. Você acha que eu posso ganhar? Eu não acho. Eu sei. Olha só. Me encontra aqui amanhã às seis horas. E pra quê? Digamos que eu saí da aposentadoria pra treinar você. E com isso, Roman estava de volta na competição. No dia seguinte, Earl começa a treinar com Roman pra prepará-lo para o show. Determinado a provar que as pessoas estão erradas, Roman treinou mais pesado do que jamais treinou antes. Com o apoio de Earl, Roman conseguiu levantar mais peso e fazer mais repetições. E em pouco tempo, Roman começou a ter resultados. Em casa, Earl ajuda a preparar todas as refeições de Roman a cada semana. Tudo é cuidadosamente medido pra ajudar Roman a construir massa muscular e ter a melhor aparência possível pra competição. E tudo parece estar funcionando. Roman tem resultados e parece melhor do que nunca. Ele continua se esforçando na academia e treina todo santo dia. Sempre que ele se cansa, Earl lembra por que ele está fazendo isso em primeiro lugar e motiva Roman a continuar. Em pouco tempo, Roman estava pronto pra competição. Senhoras e senhores, é hora de anunciar nossos três finalistas. e a gente tem... Dev, Joe e... Roman, passo à frente, por favor. É, Roman! Obrigado pela participação. Todos fizeram um trabalho maravilhoso. Agora, a pré-decisão final dos juízes. Vamos ver um tríceps pra direita. Duplo bíceps de frente. peitoral lateral. Dorsal de costas. Beleza, relaxem e esperem a decisão dos juízes. O que você acha? Ótimo. Em terceiro lugar... Por favor, por favor. Joe! Terceiro? É... Terceiro? É, isso. Os dois finalistas, um passo à frente, por favor. Em segundo lugar... Roman! Obrigado. Isso significa que Dev é o campeão e ganhou o prêmio de 10 mil dólares e o patrocínio da Team Jack! Obrigado. Ei, que pena que você não pegou o primeiro, mas... Poxa, você mandou bem! Ah, dá isso aqui! Valeu! Valeu aí. A gente pode ir embora. Eu só quero ir pra casa. Claro. Ei, Roman! Até esse cara é maior do que você! Essa foi boa! Tira a selfie, vai! Roman! conhece esse cara? Conhece esse cara? Uau! Você tava incrível lá dentro! Kevin, chefe de relações de atletas à Gym Shark. Eu vi seu desempenho hoje. A equipe toda tá interessada em você. Você é o tipo de atleta que a Gym Shark gosta de trabalhar. O quê? Tá brincando? Tô falando sério. Se você estiver com o tempo, podemos falar sobre um patrocínio. Temos uma campanha vindo que gostaríamos que você representasse. A campanha é pra pessoas pequenas? Não, nem um pouco. Enxergamos o seu atletismo. E é isso que importa. E depois dessa campanha, o mundo inteiro vai ver também. Não sabe o quanto significa pra mim. Muito obrigado! Ah, de nada. Sinto muito que não pegou o primeiro, mas... eu tenho algo melhor. um bônus de entrada de 25 mil. Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Isso tudo é graças a você. Você me convenceu! Eu... eu só te dei um empurrãozinho. O mérito é todo seu. Desculpa, gente. Eu tenho que atender esse... Alô? Eu quero pagar toda a dívida. 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 Obrigado.